A população de Ceará-Mirim irá a Exurnas no próximo dia 1º de dezembro e escolher o seu novo prefeito. A data foi definida na sessão de ontem do TRRN. A nova eleição seguirá as mesmas condições de um pleito convencional e será realizada em virtude da cassação do agora ex-prefeito da cidade, Marconi Barreto, e de sua vice, Zélia Santos, que foram cassados por abuso de poder econômico. A cassação foi confirmada recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que negou o recurso especial apresentado pelo ex-prefeito. Até a realização das eleições suplementares, quem fica no mandato da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim é o presidente da Câmara dos Vereadores, Ronaldo Venâncio, que assumiu a Prefeitura na semana passada. Micleisson Costa para o TVU Notícias.